Ela é famosa nas redes sociais, ela ganhou enorme popularidade por seu estilo casual chique e fotos de aventura ao redor do mundo. Ela começou a postar regularmente no Instagram em fevereiro de 2015. Ela viu sua audiência no Instagram crescer para mais de 1,2 milhão de seguidores. Seus pais são Luciana e Flávio Pavaneri. Sua irmã é Flávia Pavaneri. Sua pouca idade não inibe o estilo moderno e super fashion de Maria. Ela usa roupas que estão de acordo com sua idade, mas que já exalam o estilo de celebridade adolescente da moda. Além disso, ela também faz o que toda irmã faz e continua visitando o armário da Flávia para emprestar algumas peças e acessórios. Além disso, vale dizer que Maria sempre moderniza suas fechaduras com cores diferentes. A influenciadora, atriz e youtuber Flávia Pavaneri, já tem um público cativo que acompanha sua trajetória desde o início. Essa é uma das razões pelas quais sua irmã mais nova já é uma das influenciadoras mais promissoras em um futuro próximo. Maria Clara Pavaneri tem cerca de 1 milhão de seguidores em seu perfil no Instagram, onde compartilha seu estilo de vida, fotos de viagem e também seus looks. Então, separamos algumas curiosidades sobre Maria Clara que parece que seguirá os passos de sua irmã mais velha na carreira de influenciadora digital. E aí